Fala, galera! Ascarenta na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay e mais um joguinho de Dragon Ball. Sei que vocês gostam pra caramba de jogos de Dragon Ball. E temos aqui Dragon Ball Dragon Adventure. Bora curtir aqui a gameplay. Já chega deixando aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Bora que bora aqui, ó. Estou aqui no servidor 31. Foi o último servidor a ser lançado. Então bora começar aqui este game. E tem vários códigos já esse game, tá? Eu vou passar tudo pra vocês nesse vídeo também. Então fica esperto. Torneio do Poder. Ó, girei aqui já. Goku Ultra Instinto. Que isso, filho! Só os brabo, ó. Já iniciamos aqui numa... Num nível Instinto superior, né? Não é possível. O Goku Black aqui também. Roubadíssimo aqui também os personagens. Não tem como. Muita Instinto aí vai matar todo mundo. Já foi, filho. Já foi. Acabou. Teve nem conversa, né? Eu perdi. Eu perdi. Luta. E vamos aqui começar com o Goku. O Goku tá com a roupa aqui. Parece que tá com a roupa do GT, né? Brabo demais. Pegamos umas recompensas aqui, ó. Guerreiros. Vamos clicar aqui no Goku. Aumentar 3 levels. Voltar aqui. Explorar. Também de boa aqui, ó. Caraca aí, Goku! Que isso, cara. Que isso. Você é muito brabo, cara. Encontramos aqui a Bulma, né? Agora, gente, vamos começar aqui sumonando, cara. Assim que eu gosto. Vamos começar sumonando aqui já. Pegamos a Bulma. Maneiro. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Explorar novamente. Vamos colocar a Bulma agora no nosso time. Aparentemente aqui a gente pode usar, o quê? Cinco personagens, né? Acho que no máximo cinco personagens. Brabíssimo. Oh! Que isso, mano. Só os brabo dos bravos. Que isso, cara. O level aqui. Deixa eu ver se já está liberado aqui para a gente. Eu acho que já está liberado para a gente poder estar cutucando aqui o game. Vamos lá. Já está liberado. Vou apertar aqui, ó. Mudar logo aqui essa parte. Meu dedo está passando aqui na frente, né, mano? É porque eu estou clicando aqui. Mas beleza. É. Vamos passar para cá, ó. Já vou botar lá. A primeira mudança de nome é sempre de graça, né? A gente saber o esquema que funciona. Deixa eu botar aqui, ó. Skyhunter. Ficou errado aqui. Skyhunter. Beleza. Editamos aqui. Aqui tem o servidor. Nossa ID, né? Não tem guilda. O nome. Level quatro. Aqui a gente pode provavelmente estar mudando também. O avatar, né? Deixa eu ver se tem outro como mudar o avatar aqui. Tem a Bulma aqui. Avatar aqui também tem como estar trocando. O título, né, também. E o negocinho do chat. Ah, esqueci aqui. Vamos ver. GIF codes, galera. Vamos passar logo para vocês aqui, ó. Os GIF codes. Que a gente já vai ver tudo de bom aqui. O que tem nesse negócio. Aqui o GIF code, galera. Está aqui, ó. Até tirei print aqui. É bem na notificação. Aparece, galera. São vários GIF codes aqui para a gente, ó. Release. É Release 1019. Vamos ver se vai aparecer aqui e vai funcionar. Williase 1019. Beleza. 100, 1 hora, mais 5. Isso aqui eu acho que é para poder estimular o personagem, cara. Essas esferas do dragão aqui. Vamos lá para o outro. Warrior 666. E tem o SVP 888. Vamos lá. Warrior 666. Vou colocar aqui também. Ativou aqui. Ué. Vou apertar de novo. Warrior 666. Too many requests. Ah, eu vi muitas vezes já. Fala de graça. O que é isso? Vou botar a GIF code de novo aqui. Você escreveu errado? Warrior 666. Será que não está funcionando isso aqui? Vamos tentar outro, galera. Vamos tentar outro. Vamos tentar o SVP 888. Que é o outro que tinha também. SVP 888. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Esse aqui funcionou, galera. O outro não funcionou. Eu não sei porquê. Ele está dizendo que está muita gente já pegando, né? Mas tudo bem. Aí a gente põe alguns gift codes aqui também. Dragon Ball 2023. Dragon Ball 666. Dragon Ball 111. Vamos tentar também aqui. Vamos tentar todos os gift codes. Estou tendo junto com vocês aqui no vídeo, tá, galera? Para vocês verem o que está funcionando. O que está funcionando. O que não está. Aquele outro lá não funcionou, né? Vamos ver aqui. Dragon Ball. Vou pegar para cá esse negocinho. É 666, né? Esse aí não funcionou, está vendo? Vamos tentar o outro aqui, ó. Dragon Ball. Dragon Ball 2023 e 111. Vamos tentar aqui o 2023. Opa, tem 23 não, pô. 23. Também não funcionou, está vendo, galera? Estou testando aqui os codes junto com vocês, para vocês verem. Dragon Ball 111. Esse aqui funcionou, tá? Então, beleza. Por enquanto, acho que foram três codes, né? Que funcionaram. E tem o... Acho que é Happy aqui. Acho que eu tinha até visto já. Vou botar aqui, ó. Happy. 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 Acho que é Happy New Year. New. E 2024. Esse aqui deve funcionar, né? No código novo. Que nada não funcionou, não. Muitas pessoas já querendo pegar. Tem outro que é um Happy também, eu esqueci. O Happy New Year 666. Vamos ver se vai funcionar também. Testa tudo, galera. A gente vai testar todos os codes junto com vocês aqui, ó. Happy. New. New Year 666. Também não funcionou, galera. Funcionou três codes, tá? De todos os codes que eles passam, três funcionários. Tá bom. Já é uma coisa melhor do que nada, né? Vamos começar do zero aqui. Então, vamos lá. Primeira parte aqui de cima, nós temos... Aqui essa parte aqui é de graça, né? Que aqui seria o goldzão. Tem a parte paga também, obviamente. Nós temos a parte de graça aqui do goldzão. Temos desconto storage. Eu vou chegar aqui. Aqui é a parte dos diamantes, tá? A parte de recarga aí. Nosso queridíssimo VIP aqui também, né? A primeira VIP de graça. Que é o VIP zero. Aqui algumas recargas. E tem um gamezinho aqui também, né? Vamos fazer uma vez. Acho que uma vez é de graça. Pegamos algumas fichas aqui também. Beleza? Partindo aqui pra baixo, temos notificações. Que são as notificações pra gente aqui, né? Start level. Treino. Vai mostrando tudo aqui pra gente. Mas a gente vai estar cutucando tudo mesmo. Aqui é por tempo online, né? Por tempo online. A gente vai pegar aqui o nosso Tenshihan. Beleza? Personalizão aqui, ó. Survival Tank. Self-Increased Shield. E restaura HP. Pô. O cara é um tank de sobrevivência, né? Ele dá pra ele mesmo escudo, né? E restaura o próprio HP. Tem essa habilidade dele aqui. Beleza? Vamos pegar mais 5 aqui depois de 120 minutos. Arena. Aqui deve ser o ranking, tá? Da arena. Como é que tá hoje. 7 dias de jornada, né? Aqui, por exemplo, deve ser a parte de... De batalhas ainda pra gente poder tá fazendo. 7 dias de jornada. Aqui a gente joga pra cá. Line Up. Ó, tá vendo aqui pra gente poder clicar? A gente clica aqui, ó. Tem umas coisas pra gente poder fazer, ó. Collect Line Up. Men Reward, né? Aí pra receber, galera, tem que fazer assim, ó. Progredir pra despertar, né? Algumas coisas que a gente precisa. Aquela negócio que a gente pegou também, ó. Aqui é o Wishing Shop. Onde a gente tá aparecendo aqui, ó. Wishing Shop. Mas beleza. E aqui embaixo, Surprise Summon. Ó, total acumulado aí de 1.400 Dragon Ball, né? Você precisa acumular 16.67 diamantes pra poder pegar esse negócio aqui, né? Uma recarga. Beleza. De boa. Eventos especiais. Nós temos aqui, ó. Partner Assemble, né? Não, Assemble. Eu acho que ia ser lá. Give Super Value. Blá, blá, blá. Ó. Receber um sete estrelas Red Hero, né? Receber um de oito estrelas. Nove estrelas. As missões aqui também, né? Completar cinco missões em, sei lá, no Shopping. Nós temos aqui o Freeza. Ah, aqui é bacana, hein? Heróis aqui. Cinco estrelas. Dez de cinco estrelas. Enfim, fazendo aqui um sumo, a gente consegue pegar algumas coisas. Aqui é de recarga, né? Então, não vou nem mostrar muita coisa, mas é de recarga. Tem como tá pegando também, ó. Bastante recurso, obviamente. E o Harvest Especialista, né? Hard Work Professional, tá vendo aqui? Algumas coisas a gente pode tá completando também, pra poder tá coletando, né? Bacana. Tá aí esses eventos especiais. Eu vou dar um clicar aqui, né? Coletar isso aqui. Discount Store, né? Todo dia a gente vai poder tá pegando aqui uma coisinha. Time Limited Gifts, né? Aqui é a parte de recarga. Aqui também é a parte de recarga e também. Eita, tem como até escolher o personagem que você quer aqui. Ó, Monopoly Super Monopoly Card. Acumulation, tá vendo aí? Só fazer aí que você consegue pegar também. Primeira recarga a gente pega aqui o Vegeta Super Saiyan Blue. Energy Gift, né? Aqui temos uma outra recarga também, que eu tenho até o Goku aqui, brabíssimo. E aqui mais nada aqui na tela principal, pelo menos nessa parte aqui. Aqui eu temos aqui, ó. Tether. Algumas coisas aqui. Aqui devem ser as facções, né? Ou equipamentos. A gente pode tá botando aqui de tesouros, né? Deve ser parte de equipamentos. O que mais tá liberado aqui, ó? Mail. Não tem nada. Não tem nada nessa caixa de e-mail aqui. Upgrade Star. Tá bloqueado. Shopping aqui tá bloqueado. Divino e Templo aqui. Divino. Aqui arrasta bloqueado, galera, pra gente. Tá vendo? Level 3. Mas temos aqui pra poder tá fazendo sumo, né? A gente tem aqui... 16. Já vamos fazer aqui. E vamos ver o que vai vir de bom para a gente. Ó, brilhou uma coisa interessante aqui, hein? Ah, caiu, pô. Caiu do Norte. Beleza. Tá, tudo bem. É. Nada ó, mas fazer o quê? Aqui não tem jeito. Vamos fazer de 1 em 1? Porque a gente não tem o suficiente aqui. Mestre Roshi. É, galera. Acabou-se o que era doce, né? Aqui acabou. Não teve jeito. Foi o que deu pra fazer aqui, né? Temos essa line-up aqui, ó. Pegamos o personagem, tá vendo? Pegou isso aqui. A gente conseguiu pegar. O resto aqui não apareceu mais nada. Temos aqui a lista de desejo. Aqui são os comentários, né? Que a gente tem. Aqui também a parte de quem... Assim, as many quests, né? Quem subiu mais rápido aí. Pegou esses hunts. Aqui embaixo, a city, onde a gente está, temos a nossa bag. Aqui são 3 horas. Dá pra utilizar aqui, ó. 15 minutos também, ó. Tem que completar. Tá vendo? Tem aqui muita coisa pra usar e tudo mais. As peças aqui, ó. Pra combinar pra poder pegar esse personagem. Provavelmente pra falar op, né? Nossos guerreiros, a gente pegou aqui o Vegeta normal. Já pegamos aqui o Yantia. Tem Shiham. Uma galerinha aqui já. Dá até pra fazer alguma coisa aqui. Um timezinho mais ou menos, tá? Não é nada demais, mas tá fazendo uma coisa mais ou menos aqui. Aqui a gente pode ver Força, Destreza, Inteligência, Evil e Gods, tá? São as categorias que nós temos aqui embaixo. Aqui é os guerreiros, tesouro e tem um notebook. Onde a gente pode ver aqui todos os personagens aqui, ó. São Goku Infinito. Temos o Beerus, Wish, o Vegito. Enfim, aqui a gente vai ver os personagens brabos. Dois brabos, tá? E tem como tá vendo a habilidade. Tudo assim dá pra analisar tudo do personagem. Bem interessante. Várias versões do Goku. Obviamente, não tem como, né? Tem que ter várias versões do Goku nesse jogo. Goku, Red, Blue, Dourado, Azul. Só não fizeram verde até agora. Acho que não teve nenhum verde até agora, né? Daqui a pouco inventam verde, né? Prata. Teve tudo já aqui. Mas, bem interessante. Turtle Eyes não tá liberado. Danger, aí não tem nada liberado. Arena, também não temos nada liberado. Mas tem vários modos da Arena, tá? Ó, vamos colocar um personagem aqui, ó. Ainda vai ter colocado até mais de um. E aí, pancadaria. Come, solta, cara, ó. Bem de boa aqui, ó. Aqui nessa parte de baixo, pegamos roupas, tá vendo? Deve ser a parte de equipamento. Liberou Turtle Eyes. A casa do Mestre Kame aqui, ó. Pegamos algumas recompensas. Aumentar o level da Bulma aqui. Tá mostrando como é que faz, né? Para aumentar o level da Bulma. Explorar. Fazer mais algumas missões aqui, ó. Ó o céu! Beleza. Foi de boa. Querendo ou não, cara. Os Codys deram uma ajudada, né, cara? Querendo ou não, ajudou um pouquinho, né? Ajudou muito. Mas, pô, já deu... Pelo menos um personagem melhor pra gente, né? Deu pra fechar logo o time. E aí, a gente avança mais rápido aqui, ó. Aqui, ó. É parte da velocidade. Também tem que completar o level 2, 6. E tem como esquipar também. Vamos lá pegar aqui também as roupas, né? Deve ser agora botar a roupa aqui no personagem. Vamos ver. Auto-equipe, né? Explorar e batalhar de novo aqui, ó. Esse deve ser o boss, né? Acredito eu. Deve ser o boss, sim. Não morreu até agora, ó. Beleza. Foi de boa aí. Pegamos alguns cristais aqui. E aqui, olha que maneiro, cara. Olha só que bacana. Mostrando um pouquinho aqui do mangá, né, cara? Antigaço, meu amigo. Antigaço. Olha só. Fechamos o capítulo 1, né? Vamos ver aqui as nossas recompensas. Tem até mais recompensas pra poder coletar, né? Mas tudo bem. Ah, agora a gente passa pra outro capítulo. Olha só que maneiro, cara. Tem vários capítulos aqui. Seguindo realmente aí a história, né? Mostrando até partes do mangá. Que é muito, muito legal. Claro que tem que dar uma evoluída nesses personagens. Estão muito fraquinhos, né? Aí acaba demorando um pouquinho mais a partir do que deveria realmente demorar. Já foi. Acho que pegamos aqui o Kuririn, né? Ou vamos pegar o Kuririn? É, ainda deve pegar o Kuririn ainda. Algumas missões aqui que a gente não pegou. Olha só. Bastante coisa, galera. Muito legal. Muito interessante aqui. Pegamos mais recompensas aqui, ó. Bacana demais. Mais um joguinho de Dragon Ball pra gente poder estar curtindo. Você que curte Dragon Ball, cara, você vai gostar. O joguinho é bem legal. Bem legal mesmo. O bom desses jogos aqui, olha, a maioria a gente não consegue fazer recarga, tá? Então você é obrigado a jogar free to play, a maioria da galera. Joga free to play também. E a gente começa aí jogando aí. Tem que ser na estratégia, né, cara? Vai ficar bacana pra caramba. Olha só. É muito personagem, galera. É muito personagem. O Goku tem uns 50 mil aqui, ó. Mas já era de se esperar. Beleza? Tamo junto, galera. Se você gostou, se você curtiu, deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!